Quando pensamos os conceitos de meio ambiente e natureza, geralmente remetemos às plantas, aos animais e aos demais seres vivos, cada qual existindo em um mesmo espaço e vivendo suas vidas. Mas, na realidade, os seres vivos estão associados entre si por meio de complexas redes de interações ecológicas, as quais foram formadas por um longo processo evolutivo e são essenciais para manter a estabilidade dos ecossistemas. Essas interações podem ser benéficas, prejudiciais ou até mesmo não ter nenhum efeito sobre os organismos envolvidos. Um exemplo é a predação, como quando um lobo preda um coelho, o lobo sendo beneficiado com a obtenção de energia e o coelho sendo prejudicado com a perda de sua vida. Temos também a evivoria, parasitismo, a competição, o comercialismo e o mutualismo. Nesse vídeo, iremos focar nas interações do tipo mutualista. O mutualismo é uma interação onde os dois organismos são, de alguma forma, beneficiados. Ou seja, é positivo, positivo. Não é algo difícil de observar. Por exemplo, quando nós vemos uma abelha visitando uma flor, estamos vendo uma interação mutualística. A planta está sendo polinizada, o que permite sua reprodução. E a abelha encontra alimento, o néctar, para ela ou sua colônia. É importante lembrar que o grau de benefícios obtidos por ambos parceiros é variável, podendo ser mais benéfico para uma espécie e menos para a outra. Nós podemos dividir as interações mutualísticas em dois tipos, um mutualismo facultativo e um mutualismo obrigatório. O mutualismo facultativo ocorre quando a interação não é crítica para a sobrevivência dos organismos. Ou seja, a falta dos benefícios proporcionados uns aos outros não irá prejudicar de forma grave a performance de ambas espécies. Como exemplo dessa interação, podemos citar a associação entre as aves picaboeiros e os inocerontes. Ao comer os carrapatos presos na pele dos inocerontes, as aves conseguem energia e nutrientes, enquanto os herbívoros se livram dos parasitas. No caso do mutualismo obrigatório, por sua vez, a interação de troca de benefícios entre as duas espécies é essencial para a sobrevivência de ambas, fazendo com que as duas espécies se tornem independentes da presença uma da outra. O caso bastante conhecido desse tipo de interação se trata da microbiota, presente no trato digestivo de ruminantes, capaz de realizar a digestão química da celulose. O ruminante se beneficia com a obtenção de mais energia, com a quebra da celulose realizada pelas bactérias e pelos protozoais. E estes ganham em troca parte do alimento ingerido pelo ruminante, além de abrigo no interior do sistema digestório desses herbívoros. Enquanto falamos de mutualismo, precisamos ter em mente um outro conceito, o de simbiose. Mutualismo e simbiose são interações de diferentes tipos, mas uma interação pode ser tanto mutualística quanto simbiótica ao mesmo tempo. Por isso, muitas vezes os dois conceitos são misturados, causando uma confusão na hora do entendimento da diferença entre eles. A definição de simbiose é viver juntos, ou seja, é uma interação, sendo ela positiva, negativa ou neutra, na qual indivíduos de espécies diferentes se estabelecem uma interação física próxima e duradoura, muitas vezes envolvendo dependências fisiológicas. Então, parasitas, comensais e mutualistas podem estabelecer interações do tipo simbiose. Um exemplo é o caso dos líquens, em que alvas e fungos estabelecem uma interação mutualística obrigatória com relação física íntima e, portanto, uma simbiose. A interação deles é tão próxima que, quando olhamos os líquens crescendo nos troncos das árvores, não conseguimos identificar qual parte é fungo e qual é alga. Com essa íntima ligação física, as algas realizam a fotossítese, proporcionando energia para o todo, enquanto os fungos garantem a proteção dos parceiros, além de conferirem um ambiente mais úmido e que as algas tenham mais facilidade de se desenvolver. O mutualismo é uma interação muito presente nos ecossistemas e pode ser estabelecido por diferentes seres vivos, muitas vezes formando parceiros bastante inesperados. Desde a polinização até a digestão dos iluminantes, temos muitos anos de história evolutiva para que essas associações fossem selecionadas e fossem moldadas naquilo que conhecemos hoje. Esperamos que tenham gostado desta apresentação breve do conceito e que o nosso vídeo tenha ajudado na sua compreensão dessa interação ecológica bastante complexa. Obrigada pela atenção e tenham um ótimo dia!